Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula do Aprova Mais e Nem dos Concursos, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. É importante que você observe aqui no QR Code e no link da descrição as apostilas para entender um pouco mais das nossas aulas. Vamos iniciar aulas de noções do direito. Eu sou a professora Glenda e hoje nós vamos trabalhar os poderes da administração ou também chamados poderes administrativos. Eles são quatro poderes. O poder normativo, algumas vezes chamado de poder regulamentar por alguns doutrinadores, o poder disciplinar, poder hierárquico e o poder de polícia. No primeiro dos poderes nós vamos trabalhar o poder normativo. Esse poder é um poder conferido à administração pública para criar regramentos, portanto, regras que seguem as leis e a Constituição, mas no entanto tem ali possibilidades de atuar nas especificidades, naquilo que não foi descrito na lei e vai auxiliar na condução dos atos administrativos. Perfeito? Então, portanto, esse poder é um poder concedido ao administrador público para que ele possa criar regramentos específicos na atuação administrativa. Poder conferido para criar normas gerais, atos administrativos gerais e abstratos com efeito erga hominis. O que significa erga hominis? Efeito para todos. Ou seja, é necessário seguir também aquilo que é regulamento do Estado, que é regulamento executivo, como por exemplo os decretos, os regulamentos, as portarias. É importante dizer que quando nós falamos de decreto e regulamento são a mesma espécie normativa. O decreto é a forma pela qual o regulamento se faz dentro do ordenamento jurídico, certo? É a forma e o conteúdo é o regulamento, é o poder de regulamentar, certo? Não se trata de poder para a edição de lei em sentido estrito. O que é a lei em sentido estrito? Bom, a lei em sentido estrito é a lei criada por processo legislativo determinado na Constituição. Por exemplo, as leis complementares, as leis ordinárias, são leis em sentido estrito. Elas passam por um processo legislativo que se inicia, por exemplo, com uma iniciativa ou, a nível federal, da Câmara dos Deputados Federais, de um dos membros do Senado Federal, ou seja, ali tem a iniciativa, logo depois a deliberação, o voto, certo? Posteriormente, o envio para sanção ou veto, nesse caso, como estamos falando do processo federal, o sanção ou veto presidencial, posteriormente, o aceite ou não desses vetos presidenciais e seguindo-se da promulgação, da publicação e da posterior vigência. Essa é uma lei em sentido estrito. Ela passa por um processo legislativo que é descrito na Constituição e essa lei em sentido estrito, ela pode criar obrigações, deveres, nesse sentido também pode criar direitos ou delimitar sanções. Só lei em sentido estrito pode criar obrigações, direitos e sanções. Nesse caso, no poder normativo, não há um poder criador para direitos, obrigações e sanções. Isso é feito pelas leis em sentido estrito. Aqui haverá um regramento de especificidades naquilo que a lei não contratou para tornar o ato administrativo mais viável, é possível sim que haja um regramento de especificidades, perfeito? Sem criação de direitos, sem observação de obrigações, deveres, novas obrigações e deveres e sem também violar a legitimidade do legislativo para criar as sanções. Sanções, nesse caso, aí na esfera criminal penal. A adição dessas normas, atos administrativos, é sempre complementar e limitada as determinações estabelecidas por lei. Por que complementar? Porque a função específica de criação legislativa cabe ao legislativo, ou seja, não é possível que se repasse ao executivo completamente essa função. Por, no entanto, atipicamente, o executivo, sim, através do poder normativo, poderá criar regulamentos que possam trazer uma viabilidade aos atos normativos. Esse poder não pode contrariar lei, ou seja, ele é sempre um poder que cria regramentos segundo a lei ou, como em algumas provas vocês vão encontrar em latim, segundo a lei. Segundo a lei, serão todos os regulamentos criados pelo poder normativo, ou seja, eles não extrapolam a legalidade, eles apenas seguem o que está descrito em lei, criando especificidades, portanto, ali, regulamentando o que a lei não disse, o que a lei deixou, portanto, para os regulamentos. Como é o caso, por exemplo, da lei de drogas, que trata sobre droga ilícita, mas quem faz a verdadeira regulamentação do que é droga ilícita, são portarias do Ministério da Saúde, portarias executivas, portanto, regulamentos. E, nesse caso, não há uma extrapolação. Quem determina as sanções é a legislação, quem determina a sanção é o legislativo, não é o executivo. E, portanto, há apenas uma especificação para tornar mais viável o prosseguir da lei, para tornar mais viável os atos administrativos, certo? Não pode criar nem exiguir direitos e obrigações, como eu já havia dito, não pode criar direitos, não pode criar obrigações e também não pode criar sanções, certo? Supremacia da lei em face dos atos administrativos. A lei está acima dos atos administrativos. Quando observamos um escalonamento legal dentro do sistema jurídico brasileiro, nós vamos ter, lá no topo desse escalonamento, a nossa Constituição e, ali, mais especificamente, um bloco de constitucionalidade. Logo após, nós temos normas supralegais e, abaixo dessas supralegais, nós temos normas infraconstitucionais. Os regulamentos são normas infralegais, estão abaixo das normas infraconstitucionais e, por isso, não podem criar direitos, obrigações ou sanções. Por exemplo, instruções normativas são regulamentos. Regulamentos, deliberações são regulamentos. Decretos, portarias são regulamentos, perfeito? O regulamento e o decreto, como eu já havia dito, são o mesmo ato normativo. O regulamento é o ato normativo que é privativo do chefe do poder executivo. Ou seja, o ato é o regulamento, mas a forma pela qual o ato se demonstra no sistema jurídico é através do decreto, certo? O decreto é a forma, é o instrumento. Já o regulamento é o próprio ato, certo? É o próprio ato. Artigo 84 compete privativamente ao Presidente da República, sancionar, promulgar, fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, certo? É importante observar que, apesar do artigo 84 da Constituição trazer que é privativa ao Presidente da República, por conta da simetria constitucional, isso também vai ser aplicado aos chefes do poder executivo estadual e ao chefe do poder executivo municipal, certo? Ou seja, o que vale aqui também vale para níveis de Estado e nível de Município, ok? Inclusive, é importante aqui pontuar que não existe hierarquia entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Todos eles estão horizontalmente dispostos, tudo bem? Ou seja, é por isso que simetricamente, simetricamente se aplica essa norma do artigo 84, inciso 4º da nossa Constituição. Então, regulamentos podem ser divididos em duas espécies. A primeira espécie é a espécie mais comum, a espécie que vai ser observada sempre dentro dos atos administrativos do poder executivo. Vamos lá, regulamentos executivos servem apenas à fiel execução da lei, ou seja, esses regulamentos executivos, eles não atuam quando não existe lei, eles atuam naquela fiel execução da lei, de acordo com a lei, segundo a lei. A lei trata ali de normas, de uma norma que está aberta, com um conceito aberto, por exemplo, e o regulamento, ele vai trazer justamente essas especificidades. Lei estabelece, portanto, esses parâmetros gerais, esses parâmetros genéricos e o regulamento, ele vai trazer uma limitação específica. Lembre-se, não vai nunca criar direitos, obrigações ou mesmo criar sanções. Ele só vai delimitar aquilo que a lei já acercou, aquilo que a lei já tornou direito, já tornou obrigação ou já tornou sanção. Regulamentos podem ser divididos em duas espécies. Nós já olhamos o regulamento executivo e agora estamos tratando de regulamento autônomo. Os regulamentos autônomos não são permitidos, eles são proibidos, certo? Esta é a regra. Os regulamentos autônomos são proibidos. A maior parte da doutrina vai afastar a possibilidade de existência de regulamentos autônomos e, portanto, não permitirá, não compreenderá que a existência de regulamentos autônomos é uma existência lícita, legal, ok? Não é. Não são permitidos, são vedados. No entanto, há exceção. Não depende de lei existindo para substituir o texto legal. Ou seja, se o regulamento autônomo fosse uma regra, passaríamos ali a função legislativa para o executivo e, por isso, eles são vedados, eles são proibidos. Esta é a regra. No entanto, existem exceções. Tá? Vamos às exceções. Regulamento autônomo e exceções. Regulamentos autônomos vedados em nosso ordenamento jurídico, a não ser pela exceção do artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal. Segundo, aqui, o Superior Tribunal de Justiça, em seu recurso especial, número 584798, advindo do Pernambuco. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente dispor, mediante decreto, ou seja, exercendo uma função, nesse caso, um poder normativo. Compete privativamente ao presidente, exercendo o poder normativo, criar decreto para organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar no aumento de despesas nem criação ou extinção de órgãos públicos. Vamos lá. Compete privativamente ao presidente criar, portanto, um decreto que trate de organização e funcionamento da administração pública federal. No entanto, essa criação de decreto, ela não pode trazer mais gastos públicos, nem pode extinguir órgãos públicos. É limitada, portanto, essa atuação. Essa organização, ela é uma organização meramente executiva, ou seja, é para trazer, talvez, mais eficiência ali no serviço público federal. Portanto, é totalmente limitada a criação de um regulamento autônomo para a organização e funcionamento da administração federal. A organização e funcionamento da administração federal devem ser realizadas por lei. Caso seja necessário para uma viabilidade de eficiência, por exemplo, da administração pública federal, é possível fazê-lo via decreto. Contanto que não haja aumento de despesas, não haja mais gastos públicos e também não exija extinção de órgãos que devem ser realizadas por lei. Perfeito? Vamos lá. Também, a segunda possibilidade de existirem regulamentos autônomos, percebam, possibilidade trazida pela Constituição Federal, certo? Possibilidade que não pode ser realizada de outra maneira, é extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Anteriormente, nós trabalhamos a possibilidade da extinção de cargos quando se ultrapassasse o gasto público com o pessoal de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Essa extinção de cargos quando não vagos, ela se dá pela exoneração inicialmente, exoneração de um servidor efetivo estável, certo? Bom, é só nessas possibilidades que um cargo público pode ser extinto. Aliás, quando não há alguém ocupando. Não é possível extinguir um cargo público quando há servidor efetivo ocupando aquele cargo, certo? A não ser que se faça por lei, perfeito? A não ser que se faça por lei. Mas, diretamente por decreto, só é possível fazê-lo quando o cargo está vago. Só quando o cargo está vago, ok? Trazendo um resumo, vamos lá. Um cargo pode ser extinto quando ele está vago diretamente por regulamento autônomo. Quando ele não está vago, o cargo pode ser extinto por lei. No entanto, a partir da lei de responsabilidade fiscal, é possível para corte de gastos públicos com o pessoal, em último caso, depois de extinguir os cargos comissionados, extinguir, aliás, exonerar os cargos comissionados, exonerar os servidores públicos efetivos não estáveis, por último, exonerar servidores efetivos estáveis. Quando esses servidores efetivos estáveis são exonerados, aquele cargo ficará vago. E aí é possível, a partir disso, a extinção de cargos públicos, quando vagos, por regulamento autônomo. Ou seja, é uma exceção muito específica. De outra forma, regulamentos autônomos não podem ser exercidos, a não ser para organização e funcionamento, como nós já trabalhamos. Vamos às questões. Os agentes administrativos no Brasil são responsáveis pela execução das atividades da administração pública e devem agir de acordo com os princípios constitucionais que regem a administração. Princípios estes que nós já trabalhamos. Quais sejam o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, descritos no artigo 37 da nossa Constituição, mas também observando-se os princípios implícitos da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, dentre os muitos princípios expressos na legislação infraconstitucional. Vamos lá. Alguns dos poderes e deveres dos agentes administrativos no Brasil incluem o poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder regulamentar, o dever de imparcialidade, dentre outros. Vamos nos atinar, compreender que esses poderes dos agentes administrativos são poder dever, ou seja, são munos público. Os agentes administrativos devem agir segundo esses poderes, que são, na verdade, possibilidades da sua atuação. Certo? Vamos lá. Qual das seguintes opções abaixo descreve corretamente um poder dos agentes administrativos? Letra A, aplicar punições criminais, de maneira alguma. Agentes administrativos não podem aplicar punições criminais. Quem aplica punição criminal, quem determina, quem sentencia é o poder judiciário. Não se afasta da jurisdição essa possibilidade. Portanto, punições criminais não são aplicadas pelos agentes administrativos. Decidir sobre a constitucionalidade de leis. Quem decide sobre a constitucionalidade de leis no Brasil, de maneira abstrata, é o STF. No entanto, é possível, sim, de maneira concreta, que qualquer juízo possa fazê-lo. Isso é uma questão de controle de constitucionalidade, que não pode ser realizada por agentes administrativos. Letra C, emitir atos administrativos vinculantes. Sim, essa palavra vinculante nada mais significa que são obrigatórios, devem ser observados, certo? Devem ser cumpridos. Sim, os agentes administrativos, eles podem emitir atos administrativos. É exatamente o que nós estamos conversando. O poder normativo, o poder regulamentar, é o poder de emitir atos administrativos, é o poder de emitir regulamento. Regulamento é o ato administrativo, como nós conversamos, que pode receber a forma de decreto, receber a forma de portaria, certo? Mas o regulamento é o ato administrativo. Letra C, portanto, correta. Letra D, legislar e criar novas leis, de maneira alguma. Portanto, ao administrador público não resta a possibilidade de criar essas leis, mas, ao mesmo tempo, é necessário que ele segui, obviamente, pelo poder normativo que nós já observamos, pelo poder que vamos trabalhar em seguida, que é o poder hierárquico, também pelo poder disciplinar, que aplica o regime disciplinar que nós trabalhamos em outra aula, ou seja, o regime que trata do que deve ser feito pelo agente público e o que não pode ser realizado, que são as infrações disciplinares. Além disso, por último, trabalharemos também o poder de polícia, que é o poder voltado para as normativas que também cabem aos particulares, ou seja, as impossibilidades ou mesmo os direitos delimitados e não criados pela administração pública voltado à conduta do particular e não do servidor. Portanto, aqui a letra C é a letra correta, é a letra que deve ser observada. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, portanto, o poder normativo e entender que esse poder não se estende à criação de leis, mas se observa à criação, principalmente, de regulamentos executivos, tendo aí duas possibilidades de regulamentos autônomos, uma para a organização e funcionamento da administração pública federal, não sendo criada despesa que extrapole o que legalmente está estabelecido, nem extinção de órgãos públicos, e também quando há a possibilidade de extinção de cargos públicos quando eles estão vagos. Portanto, regulamentos executivos e, excepcionalmente, regulamentos autônomos são o poder normativo da administração pública. Espero que vocês tenham compreendido e até mais!